E outra coisa também, economizar também, né? Economizar, economia! Agora, olha só, chefe, a gente tem um quadro antes dele começar a receita, que ele vai estar fazendo um crepe de acelga e tal, mas tem o Coisa de Mulher bem interessante, dá uma olhadinha. Oi, gente, sou Ana Adriana, designer de interiores. Estou aqui para mostrar como dar uma vida à sala da gente, como trazer um pouquinho mais de alegria para a sua casa. Normalmente, quando a gente compra um sofá, cortinas, a gente opta por cores neutras, por bases neutras, sempre um cinza ou um bege. E aí você olha, acabou, colocou o sofá, colocou a cortina, a sua sala está tristinha ainda, está precisando de algo mais, de um charmezinho a mais. A gente pode brincar com as almofadas. Almofadas são coringas na decoração, elas ajudam a mudar a cara de qualquer sala. Bom, quando a gente tem o cinza, a gente está nas bases cinzas, a gente pode jogar aqui um tecidinho étnico, que agora é o que há na moda, está bem em cima mesmo, com tudo em cima. No cinza, o que é legal é sempre o vermelho. Eu gosto muito do vermelho aqui. Cinzas pedem vermelhos, amarelos, umas cores mais quentes, porque a base deles sempre é bastante fria. Então você aquece com esses tons. Aqui a gente colocou um tom de vermelho, que eu gosto sempre muito no cinza. Para mim o vermelho é quase um neutro. Eu gosto no cinza, eu gosto no bege. Se sobrou um dinheirinho do orçamento depois de você colocar as suas almofadas, a gente pode investir ainda no portier. Você tem a sua cortina aqui, levinha, um tecido levinho, e a gente põe o tecido mais encorpado, que combine. Um mix de estampas, que vai trazer um charmezinho a mais para a sua sala. Se no caso de optar por uma base bege, a gente já vai caindo mais para os mesmos tons terrosos, sempre fica bem chique, bem elegante, bastante alegre. Almofadas nesses tons, mix de estampas, sem problema algum. Ah, não gosto tanto de cor, prefiro uma cor um pouco mais tom sobre tom. Continuamos nos marrons e continua tudo lindo. Fica a dica. Espero que a casa de vocês fique bastante bonita. Até a próxima. Até a próxima, Ana. Obrigada pelo carinho aqui com o quadro Coisas de Mulher. Então vamos à receita do chefe Leonardo. Enquanto o chefe Leonardo está aí fazendo o seu prato para você, vão estar rodando no vídeo os contatos do chefe para você. Ok? Então é com você agora. Vamos lá. Aqui está a não tão conhecida selga. É uma folha, aquela de talo rígido, parece um pouco com um repolho mais flexível. Ela, se você não tiver, não gosta, não conhece a selga, não gosta de a selga. Você pode usar o repolho, você pode usar a couve mineira, você pode usar até a própria alface. Só que a alface, para ser mais fininha, você deixar menos tempo no fogo do que ela. Ela vai aguentar um pouquinho mais de tempo. A gente vai pegar essa selga aqui e vai colocar nessa panela que já está aqui fervendo. A gente vai dar apenas um, na verdade, um choque térmico nela. Só para ela dar uma murchada. A gente chama isso aqui de fazer tipo um branqueamento. A gente chama isso na cozinha. E eu acho que, pelo pouco que eu estudei, que mantém as propriedades, não é mais bem? Fala, agora é que é mais. Mais um pouco, um pouco. Um pouco, né? Um pouco. É bom você esfriar bem rapidinho. Isso, agora eu vou aqui. Porque o aquecimento, o ácido fólico, ele vai embora. Então, por isso que a gente não pode aquecer muito. E vai parar também o processo, que se ela continuar, se eu tirar e colocar direto no prato, o calor vai continuar com que ela fique, ela vai ficar molhinha, ela não vai dar essa consistência aqui de crepe, que é o que eu estou querendo, que vai ser o prato. Coloquei para cá. Água quente. Água quente. Tirou da água quente. Vou dar um choque térmico. Água gelada. Colocou num bolo com água gelada e gelo. E gelo, isso. Água gelada e gelo com muita calma nessa hora. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Eu estou recolhida aqui. Eu não gasto nem um monte de gelo, gente. Meu Deus do céu. Dá para perceber aqui que está na textura que eu quero, está vendo? Vou conseguir fazer, está com ela bem maleável. Até o talo, né? O talo eu vou mostrar agora o que é. O que você tem que fazer com ele. Vou pegar aqui. Precisa de uma faca. Você quer uma faca, chefe? Está aqui. Eu esqueci. Eu peguei ela antes. Já bem que você tem toda uma intimidade com a cenária. Você vai vir com esse lado de cá, que é o lado mais rico, vai fazer de você aqui, ó. Dá uma afinada nele. Para que ele consiga ter mais flexibilidade se eu for fazer o teu prato. Bem saboroso. Você vai ver que ela tem um pouquinho amargo bem leve. E o recheio vai dar tudo uma diferença. Pegando aqui a segunda. E você consegue manter a quantidade de fibras, né? E sim, a corzinha vai ficar. Você vai ver que no final vai ficar uma coisa... Dá pena até de comer. É tão bonitinho que fica. Ah, mas o prato quando ele está lindo não dá pena de comer não. Aí que dá vontade para mim. É, graças a Deus os pratos que eu faço, o pessoal cai e devorna. Opa! Que bom! Vamos lá. Aí, como a Letícia tinha me dado a ideia, coisas que a pessoa possa ter em casa. O queijinho Minas, de repente, você tem um queijo Minas na tua geladeira que está lá. Ele já está ficando meio ressecado. Você não sabe o que vai fazer com ele. Pode ser ricota. Você tem uma ricota lá. Tem gente que compra ricota e não sabe como é que vai usar. Pode pegar a ricota também e fazer. Você vai pegar o queijo Minas. Eu cortei aquilo em cubinhos. Você pode ralar, pode macerar ele, passar ele no mixer. Fazer da maneira que você queira. Deixa eu colocar aqui. Agora começa a magia. Você pode pegar em casa orégano. Todo mundo tem um pouquinho de orégano no armário. Ou tem algum tipo de erva. Aquelas ervas de província, ervas finas que você compra no mercado. Fica também lá na sua dispensa. E o tempo passa, aquilo fica lá de enfeite. Você não sabe como é que vai usar. Você vai usar um pouco, vai colocar aqui dentro. Um pouquinho de azeite. Até porque é o queijo. O Fred hoje está dirigindo o espaço feminino. E a queixa do Fred era que todas as vezes que ele vinha fazer o urogrado, não tinha um beijo. Não tinha uma comida. Hoje tem, Fred. Hoje tem. Um pouquinho aqui. Eu coloquei com água na boca. Ah, selga, selga. Um pouquinho de pimenta do reino. Para dar um gostinho. Aí vai de cada um. Tem gente que gosta com muita pimenta do reino, pouca pimenta do reino. Tomate. Acho que todo mundo, se puxar a gaveta da geladeira, vai achar. Uma cebola, um tomate. É um dos mistérios que a vida, a vida no dia a dia, né? Sei porque tem que ser um tomate, uma geladeira, uma banana ficando preta na frutureira. Todo mundo tem isso, né? Se você não tiver em casa, alguma coisa está errada. Você vai pegar, cortar em cubinho e vai colocar aqui. Dá um colorido, né? A gente vai misturar. Quanto mais colorido, melhor, né, Fred? É isso. Aqui já está o recheio pronto, como eu disse para vocês. A massa da sua panqueca vegana, vegetaliana, já está aqui. Que é o seu crepe de selga. Você vai colocar ele aqui no meio. Deixa aqui para fazer o segundo. Agora tem toda uma dobradura para que ele vire um crepe. Você pode fazer enroladinho, fazer como panqueca. Mas como eu falei que a receita seria crepe, e a Letícia foi mexer com quem estava quieto. Então eu vou fazer o crepe para ela. Para ela ver que o pessoal de Campo Grande lá não é de brincadeira. Vou virar esse outro lado aqui, essa outra ponta. Vou fazer um envelopinho. Para cá e para cá. Estou como se fosse uma almofadinha. Está vendo para perceber? Aham. Vou colocar aqui. Vou fazer o segundo. A senhora tem nervoso de bater também aqui? Não. Não, não, não. A questão é só o gelo. Então, tá. Daqui a pouco eu pego o balde. Eu pego o balde e faço... Estou diminuindo aqui para não ficar tão grande. Mesma coisa. Dobro um lado. Dobro outro. Fiz mais um travesseirinho. Assim, o vegetariano que se preza já come bem... Uau. Bem tranquilo. A gente pode ir com ele esse, chefe? Pode, por favor. Aí eu trouxe para acompanhamento todo... É bem acessível de comprar um filé de peito de frango. Você consegue comprar em... Acho que até na farmácia você pediu um filé de peito de frango, você consegue. Você conseguiu comprar na farmácia peito de frango? Olha... Pode entrar lá. Não entra nessa papada não. É que hoje estão vendendo tudo na farmácia. Antigamente só vendia remédio. Agora vende... Gente, mas essa farmácia... Leve doméstica, vende muito coisa, né? Tá complicado o negócio hoje em dia. Vou temperar aqui um franguinho. Vou colocar um sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um azeite aqui na feijadeira e vou deixar ele já... Ele se adiantando ali enquanto eu posto as... O crack. Essa daqui vai voltar pra cá? Não, vai não. Essa aqui vai melhor. Então vamos trocar aqui, né? Tá. Isso. Enquanto isso tá aqui... O frango. Deixa eu aumentar aqui a temperatura da... Isso. Aqui o nosso peito de frango que tá com pimenta, sal... Sal, não azeite. Vou deixar ele aqui chegar ao ponto que eu quero que ele chegue. Tá. Aqui a frigideira já vai tá... Já tá bem quente. Vou colocar mais um pouco de azeite. Vou esperar que ele aqueça. Isso. Agora, você viu que não tem segredo. Até agora tá tudo... Até agora... Chega mais, Mara. O segredo que tinha foi desvendado. Mara, então você falou da questão do aquecer da selga, né? É. É legal ter... Ser bem rápido esse processo pra não perder muito, né? Muito. No momento que eu aqueço, eu consigo perder. Agora, o que pode ficar um pouco mais são as fibras. Isso vai tá ajudando a reduzir o colesterol. Quem tá fazendo dieta... É uma boa opção. É, né? A gente tem ali proteína, tem cálcio, nesse queijo. Isso pode ajudar bastante. Ok. Então, o franguinho já tá ok ali? Já tá entrando no... Já entrou em ebulição. Já entrou em ebulição. E agora eu vou... A frigideira tá quente. Aham. Bem aquecida. Vou pegar aquela parte de baixo que tá a dobradura e vou colocar aqui, ó. Pra que ela queime e consiga ficar... Tipo uma selada. O perfume, gente... Olha, só falta alguém com a mente de Cristo pra poder produzir um aparelho de televisão que forneça a você esse aroma... É. Da culinária, porque ele tá muito perfumado. Vou colocar o franguinho. Agora eu vou com muito cuidado, porque é um prato... É fato de fazer, mas ele acaba se tornando um... Um prato um pouco delicado. Você vai vir com cuidado com uma espátula dessa... E vai dobrar, vai virar ele assim. Todo cuidado pra não desmanchar, né? É. É uma arte, né? O nosso trabalho vai todo por água abaixo. No Espaço Camino de hoje a gente tá com essa ideia de propor a você que veja o que você tem e procure perceber que com o que você já tem lá, ao invés de jogar fora e desperdiçar, você consegue ter... Criar alguma coisa aqui. Uma possibilidade, não é isso? Você vai ver no final que vai agradar bastante. O paladar e a visão de quem tá fazendo. Tá vendo? Não precisa ficar douradinha, aquela marca das fibras. Super Bruno aí, arrasando no peito. Pra você que tá acompanhando a receita do chefe Leonardo, tem uma cartela aí com os ingredientes, não é isso, chefe? Isso, 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 isso. Tá lá. Você vai precisar de quatro folhas de acerva ou duas, um tomate, duzentas gramas de aqui em Minas, sessenta gramas de ervas ou orégano, duzentas gramas de filé de frango, oitenta ml de azeite e molho de tomate. Pronto, caseiro, aquele que você tem em casa, que é pra poder ficar mais fácil pra você. Aqui praticamente eu tô com o prato pronto. Só vou agora fazer a montagem, eu já tenho o molho de tomate aqui, ele já tá aquecido. E você vai usar o molho para... Vou fazer uma montagem pra poder dar mais um gosto em cima da selva e vou fazer a montagem agora. Tá. Que bem. Fazendo a montagem agora. Isso. Você só não vai colocar em casa naquele prato marrom que vende na loja de 1,99, pelo amor de Deus. Não faça isso, vai estragar a amizade. Bote a foto no Face e me marque, porque eu vou ficar totalmente com isso. Obrigado, bom dia. Agora vamos lá, já tô aqui com os dois crepes prontos. Bota num prato branquinho aqui em casa, ele vai ficar bem melhor. Se não tiver o branquinho, né? Se ele é branco, bota roxo, bota roxo, só não põe aquele marronzinho. Ou aquele azul, também tem um azul também que é patético. Vou colocar agora aqui. Agora eu vim com o frango. Não, vou mudar, vou mudar a coisa aqui. Vai, muda. Não vai sumir a minha... Agora eu venho pro molho. Olha aí só. Esse é o nosso crepe de acelga com queijo e ervas, azeite de ervas e frango grelhado. E tá aí o que você queria. Finish! Desafio feito, desafio. Com queijo. Pra você ver, né? Pra você ver! Provavelmente você vai ver que tá muito bom. Vai tá... Até aquele cara não gosta de comida vegetariana. Não tá tão vegetariano porque tem a proteína do frango. E também é do queijo. Mas você vai ver que é um prato bem... Bem interessante. Leve, gostoso. Super, né? Tá bem feito. Esse é o nosso programa com o tema Família, receitas rápidas que não são caras. Agora, eu quero fazer um convite pra você. No dia 3 de setembro, estreia nos cinemas em todo o Brasil, o filme. Você acredita? É um filme cristão dos mesmos criadores de Deus não está morto. Dá uma olhadinha no trailer. É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador. Por um jeito, ela não se importa em ser salva ou não. Ei! O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não tô pedindo isso. Tá comigo? Tu. O que tá fazendo não é certo. Quer morrer? Tu pronto. E você? Dizem que você é Deus. Por favor, me mostre. Eu já ensino onde você tá indo. Mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para a polícia! Para o caminhão! Tenha ajuda, por favor! Eu preciso de ajuda! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo. Ela é o caminho. É a verdade. Você acredita? Em breve. Eu não vou perder. Minha sugestão é que você também não perca. Então, dia 3 de setembro, nos cinemas em todo o Brasil. E para mais informações, você pode acessar www.euacreditonacruz.com.br. Assim a gente encerra esse bloco e volta já. Eu quero mais, 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 alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.